E de volta ao programa Terceira Visão, aqui com Berenice Belato e a nossa convidada hoje, Liana Barbosa. Eu fiz uma pergunta entre a lágrima e o sorriso. E qual é o ponto, na verdade, que nós temos para diferenciar ou sentir a lágrima e o sorriso? Bom, Liana, muitas mães, elas choram interiormente e sorrirem, fazem um sorriso externo quando ela não tem nada na casa dela para comer, para dar para o filho. Mas ela tem que sorrir para o filho para não passar aquele sentimento. Aquela angústia. Aquela angústia. Ou seja, como você consegue captar esse paradoxo, na verdade? É, isso é um instinto de sobrevivência e é a dignidade da pessoa também. E é muito bonito porque a gente vê muitas pessoas, Berenice, que estão, como se diz, nadando no dinheiro e estão fazendo o quê? Só reclamando. Reclamando para a família, reclamando para os filhos, reclamando do governo, reclamando dos impostos que tem para pagar. E essa mãe que está lá conseguindo, às vezes, um pão velho para dar para o filho, ela está mantendo a dignidade e ensinando para esse filho a ter fé. Porque quando a gente sorrir, é sinal que a gente está manifestando a fé. E com vontade de viver. De que alguma coisa vai melhorar. Isso, com vontade de viver. Então é muito bonito isso. Porque a felicidade, ela é relativa também. Pois é, mas eu quero colocar esse sorriso e essa lágrima naquele pilar que você fala da prosperidade. Eu quero fazer uma união. Porque a prosperidade, quando nós falamos da prosperidade, cada um tem a sua prosperidade. E, às vezes, um pão, naquele dia em que você não tem o que comer, é o maior ouro que podia existir na sua vida. Então, a prosperidade, ela tem que ser muito bem compreendida. Que a prosperidade não é você ser um milionário. Não. A prosperidade é estar junto com ela, vivendo essa prosperidade dentro daquilo que você pode ter. E sonhar para obter muito mais do que você merece. Isso, nunca deixar de sonhar. Isso, exatamente. Porque, senão, as pessoas... Elas vão falar tão longe disso, né? Nossa, eu não vou conseguir. Não. Você consegue cada dia. Por isso que você chora, por isso que você sorri. Isso. Porque são, na verdade, degraus na nossa vida. Por exemplo, eu queria fazer essa colocação aqui, porque estou recebendo uma inspiração maravilhosa. Quando todos... Eu dizia que num programa anterior a esse, que as pessoas, quando elas comungam o mesmo ideal, o mesmo pensamento, Ah, eu ganho pouco, por que que eu vou fazer? Se todos pensam desta forma, nada vai acontecer. Nada acontece. Agora, quando as pessoas mudam o seu pensamento e falam assim, bom, eu ganho pouco, ele ganha também, ele ganha também, mas eu tenho que fazer muito mais e fazer quase que perfeito. Não estou dizendo que tem que ser perfeito, mas tem que chegar muito melhor de si. Para que tudo consiga ficar fazendo um fechamento e materializar aquilo para que tudo possa crescer. Lógico. Porque você começa fazendo um bolo com o trigo, com o ovo, mas falta o fermento. E o fermento é a vida, é a vivacidade da sua ação, do seu pensamento, da sua arte em querer ser, fazer. Do contrário, essa prosperidade, o pilar cai. Cai. É, porque se a pessoa não segue esse caminho, é sinal que está faltando nela o mais importante de tudo, que se chama comprometimento. Comprometimento consigo mesma, comprometimento com o trabalho, comprometimento com a família, com a vida. E tem gente que vive totalmente descomprometido. Só sabe reclamar, só sabe cobrar. E como que as coisas vão chegar numa energia de reclamação? Não chegam até a gente. Então tem que ter gratidão. Eu sei que você é uma pessoa assim, quando as pessoas também dizem, ah Eliana, é tão cheia de luz. Eu sempre digo, todos nós temos a luz. Exatamente. Mas todos nós precisamos encontrar esse ponto de luz para que possa cada vez mais aumentar, crescer e acordar. Despertar. Esse despertar da nossa essência para a vida é o mais importante. É o mais importante. E que seja sempre um despertar pelo amor. Sabe? Porque muita gente está acordando pela dor, pelos acidentes, pelas doenças, pelas misérias. E aí é muito triste. Depois de uns cinco anos que a pessoa consegue melhorar, de uma situação triste, a pessoa fala assim, Nossa, você sabe que até foi bom passar por isso, porque eu virei outra pessoa. Mas para que isso? Vamos perdoar os outros, usar o perdão sempre como leme na nossa vida. Porque com perdão a gente consegue tudo. Com perdão a gente se livra das dívidas. Com perdão a gente se livra das doenças, evita novas doenças. Então é importante ter essa bem acordadinha. E é por isso que você vai ficar ainda mais um pouquinho ouvindo a mensagem agora que nós gravamos com a Eliana Barbosa sobre o perdão. Dentro da minha área de trabalho como coach, psicoterapeuta, por onde ando, as pessoas me perguntam. Eliana, qual é o segredo para ser feliz? E a minha resposta é curta e simples. O segredo para a felicidade consiste na disposição para o perdão. Não como um sentimento, mas como uma escolha, uma atitude. Então, para que você comece já a perdoar os seus desafetos e transformar a sua vida para melhor, guarde bem. Uma das melhores formas de facilitar o processo do perdão é você sair da posição de vítima e parar de julgar a outra pessoa. O verdadeiro perdão acontece quando você se desapega da esperança de que as coisas poderiam ter sido diferentes. Aceite o seu passado, agradeça a lição aprendida e siga em frente. Perdoar não quer dizer tolerar abusos ou fugir de problemas. Perdoar é você se recusar a guardar o lixo dos ressentimentos dentro de você. Então, para facilitar o processo do perdão, o primeiro passo é você reconhecer o que aconteceu. E com pessoas de sua confiança, conversar sobre a sua raiva, decepção e sem se culpar por isso. Coloque suas emoções para fora. Depois do desabafo, é hora de usar a sua razão no segundo passo. Perguntando-se, e agora, será que eu mereço viver com esse veneno dentro de mim? E aí, escolha se livrar do ódio com a seguinte técnica. Imagine-se no lugar daquele que lhe machucou. Imagine a infância que ele teve e todos os motivos que o levaram a ser aquele tipo de pessoa. E entenda que ser daquele jeito faz parte da natureza dele. E isso facilita o perdão. O terceiro passo é você jamais pensar em vingança. Pelo contrário, você vai pensar no melhor para o seu adversário. Sei que é muito difícil, mas é muito bom para você. Procure desejar o bem a essa pessoa, porque pensamento é pura energia. E tudo aquilo que vai, volta multiplicado para você. Que sejam, então, vibrações de amor, paz, equilíbrio e saúde. E lembre-se, perdoar, mais do que um ato de misericórdia, é um ato de amor próprio e de inteligência. Porque vai lhe garantir a saúde física, emocional, mental, espiritual e acredite, se quiser, também financeira. Pense nisso com carinho e muito perdão em sua vida. E depois dessa mensagem tão rica, você pare, pense e reflita o que você quer para melhorar a sua vida e fazer com que os seus pilares, a sua existência, possam cada vez mais crescer e você se elevar nessa consciência crística para você ser feliz. Lina Barbosa, muito obrigada. Eu que agradeço, Lina Barbosa, por essa oportunidade. E até uma próxima, com certeza, que é o nosso programa. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri